Pois não, obrigado. Muito boa noite. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, os líderes governistas aqui no Congresso Nacional e os ministros políticos acertaram com o presidente Michel Temer de que a base governista aqui será menor, porém coesa, mas confiável. E o presidente foi avisado que a chamada pauta econômica terá dificuldades de votação. Então, sobra a defesa do governo? O presidente quer sim os governistas defendendo a sua postura e o seu governo neste ano eleitoral que terá dificuldades. Olha, esta será uma campanha difícil e agressiva e por isso o presidente Michel Temer está se precavendo. São vários pontos onde haverá dificuldades aqui, até projetos considerados positivos, como, por exemplo, a ampliação e a regulamentação da Bolsa Família. Os deputados avisam que haverá modificações por aqui. Não quero o presidente como pai da criança sozinho e dividir aqui politicamente com o Congresso Nacional um projeto positivo. São vários projetos que estão aqui na fila do plenário da Câmara dos Deputados, mas nada de projeto que possa levar à perda de votos e de popularidade, chamado remédio amargo. Na verdade, é que as eleições já começaram. Este é o pano de fundo da política. De Brasília, José Maria Trindade.